Uma visita super informativa para a gente aprender bastante. Eu estou aqui na Grindélia com a farmacêutica Vilma Lourenço Fiqueira, que é mestre em tecnologia de cosméticos. Olha só que bacana. Vamos dissecar, Vilma, que nós queremos saber tudo. Vilma, começou o outono. Época ótima para tratar mancha, né? Mas vamos entender o que é essa mancha primeiro. Nós temos vários tipos de mancha e as manchas que são mais preocupantes são aquelas manchas que a gente chama hipercrômicas, as manchas escuras, no pigmento escuro. E dentre essas manchas nós temos o melasma, que é um dos problemas mais difíceis de serem tratados. Isso. E esse melasma tem várias origens, né? Ele pode ter origem na gravidez, que é muito comum, pode ter origem pelo uso de anticoncepcionais, às vezes uma reposição hormonal também, e a exposição solar. Agora eu vou ter que te parar um pouquinho. E os homens também? Sim, os homens também têm melasma, mas com menos frequência. Isso é mais comum nas mulheres, justamente pelo problema do uso de estrógenos, hormônios relacionados à mulher. E são manchas geralmente bilaterais, que estão nos dois lados, e são meio simétricas, principalmente na maçã do rosto, mas pode dar na testa, queixo, em outras regiões também. Bom, normalmente quando a gente toma sol, ela fica escura, mas ela já existe, aí ela aparece mesmo no sol, né? Sim, ela evidencia mais com o sol, porque existe o melasma que a gente chama mais aparente, mais evidente, e existe o melasma mais profundo, que é o melasma dérmico, que a gente chama, que não é tão aparente, mas ele está lá presente. E o dermatologista é o profissional que sabe distinguir melhor, classificar melhor esse melasma, se ele é epidérmico, se ele é dérmico, se ele é um melasma misto, né? As duas situações. Bom, a boa novidade é que tem solução, né? E a tecnologia, ela está aí, cada dia muda e está cada vez melhor, né? Sim, realmente está chegando muita coisa nova, tanto em ativos, como em procedimentos, né? Em termos de ativo, nós temos novidades no mercado, que são os fatores de crescimento, os chamados fatores de crescimento. Bom, vou te dar uma adentro. O que são ativos? Ativos são aquelas substâncias que vão numa formulação, né? Tanto que pode ser um produto manipulado ou industrializado, que vai exercer uma ação específica. Clarear, no caso, ou rejuvenescer, ou cicatrizar. Então, agora, no caso, nós estamos falando de ativos clareadores. Certo. E esses ativos, eles são, então, recomendados pelo dermatologista. A gente vai lá ver qual que é o nível da mancha e ele vai indicar um ativo. E como é que esse ativo vai funcionar? Isso. Geralmente, ele vai indicar uma formulação que pode ter um ou mais ativos, né? E esses ativos, geralmente, eles vão fazer o seguinte, eles vão clarear as manchas existentes, mas muitas vezes também evitar a formação de novas manchas. Uma das novidades é um fator de crescimento que a gente chama híbrido, que é um fator de terceira geração, que ele tem um triplo mecanismo de ação. Ele evita a formação da mancha, evita que essa mancha seja transferida das camadas mais inferiores da pele para as camadas superiores, ficando mais evidente. E ele também provolve uma digestão da mancha, uma dissolução dessa mancha. Então, é um mecanismo bem inovador. E os dermatologistas já têm acesso a esse ativo, já receberam informações sobre esse ativo, chamado NOPEG-MEIRIN. É um dos ativos bastante potentes para o clareamento de manchas. Mas essa é a única solução ou eu também posso tomar algum remédio, alguma coisa? Sem dúvida. Tem várias alternativas. Além desse uso tópico com ativos novos, nós temos também a medicação por uso oral, que hoje está sendo muito utilizada. Geralmente, a base de antioxidantes. Antioxidantes que vêm de frutas, que vêm do pinus, por exemplo, o pinaster, que é o piquinogenol. Nós temos uma novidade que vem do fruto da oliva, com alto poder despigmentante. Nós temos ativos que funcionam como um filtro solar, mas para uso oral. Então, geralmente, o dermatologista associa vários dessas substâncias para serem ingeridas e complementar o tratamento tópico. Agora eu fiquei curiosa. Esse filtro solar oral, ele dispensa o creme? Não, ele não dispensa o creme. Mas ele contribui muito, porque ele protege contra as reações nocivas do sol, além das manchas, do eritema, dos processos de formação dos radicais livres, mas ele não substitui. Ele ajuda bastante, mas deve ser usado o filtro solar tópico também. Bom, quem quiser fazer um tratamento de mancha é simples, né? Vá no dermatologista, chega lá e pede essas modernidades todas, né? Isso mesmo. Procure o seu dermatologista e consulte sobre essas alternativas todas que nós temos para tratar as manchas, tanto tópicamente como para uso oral. Bom, no próximo episódio a gente fala de rejuvenescimento, né, Vilma? Sim, vamos falar assim, com prazer. Gente, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Tchau, tchau.